O Supremo definiu o alcance da decisão sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins. A medida não alcança os tributos gerados por fatos anteriores a março de 2017, quando a matéria foi julgada pela Corte. Repórter Evner Araújo. A decisão foi tomada em julgamento de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Os ministros reafirmaram o entendimento de que não cabe pedido de devolução de valores ou de compensação tributária referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins depois de 15 de março de 2017, se o fato gerador do tributo ocorreu antes dessa data. A data diz respeito ao julgamento de mérito de outro recurso, também com repercussão geral, em que o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. Já em 2021, ao acolher em parte embargos de declaração, ficou definido que essa decisão só teria efeitos a partir do dia do julgamento. Na análise atual, a União questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que havia considerado que a data de exclusão do tributo seria a do pagamento e não a da origem. O colegiado acompanhou a manifestação da relatora ministra aposentada Rosa Weber. Em relação ao mérito, a ministra explicou que o recurso questiona a aplicação da tese na hipótese de lançamento, recolhimento ou pagamento de PIS e Cofins com o ICMS na base de cálculo após março de 2017, mas relativo a fato gerador anterior. Segundo Rosa Weber, a análise do acórdão do primeiro julgado não deixa dúvidas de que a tese firmada somente produz efeitos a fatos geradores ocorridos depois dessa data, com ressalva das ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até o período. Ela se manifestou pela reafirmação da jurisprudência da Corte e, no caso concreto, pelo provimento do recurso da União. E aí